Vamos para o módulo onde vamos juntar tudo o que aprendemos e vamos por em prática com um exemplo. Nesse módulo, a gente vai colocar tudo em uma única cesta e ver do início ao fim o processo de transformação de um gráfico e como conto a história utilizando dados. Vamos entender o contexto, vamos escolher um visual adequado, eliminar a bagunça, levar a atenção do público aonde queremos, vamos pensar igual a um designer, contar uma história, ou seja, vamos aplicar esses seis pontos em um único exemplo. E esses seis pontos são os seis pontos que vimos anteriormente. Aqui está o exemplo. Vamos começar considerando esta figura que mostra o preço médio do varejo a respeito de alguns produtos ao longo do tempo. E aí no caso é o produto A, o produto B, C, D e E. Analise por um momento, pense aí o que daria para você fazer, o que você faria, interprete os dados. Agora, quando vocês bateram o olho nele, é fácil saber como separar, como mover para um lado, diminuir as cores, enfim. Mas antes de pensar na melhor maneira de visualizar os dados, temos que considerar o contexto. A primeira coisa a se fazer quando encarar um desafio de visualização é garantir que você tenha uma compreensão robusta do contexto e do que você precisa comunicar. Precisamos identificar um público específico e o que eles precisam saber ou fazer e determinar os dados que usaremos para ilustrar o nosso caso. Devemos criar a grande ideia, the big idea. Vocês se lembram disso? Pois é. Nesse caso, vamos assumir que trabalhamos para uma startup que criou um produto de consumo qualquer. Nós estamos pensando em como precificar o produto. Uma das considerações nesse processo de tomada de decisão, a que a gente vai focar aqui, é como os preços de varejo dos concorrentes para produtos nesse mercado mudaram ao longo do tempo. Há uma importante observação a ser feita com o visual original. O preço diminuiu para todos os produtos do mercado desde o lançamento do produto C em 2010. Vocês perceberam isso? Pois é. Ó. Aí. Agora, vamos considerar o COC aqui. Quem, o que e como. Vocês se lembram dele de anteriormente? Pois é. Vamos lá. Quem? O vice-presidente do produto. O principal tomador de decisão ao estabelecer o preço do nosso produto. O que? E, entender como os preços dos concorrentes mudaram ao longo do tempo e recomendar uma faixa de preço. Como? Mostrar o preço médio de varejo ao longo do tempo para os produtos A, B, C, D e E ou E. E aí vem a parte da grande ideia, The Big Idea Então poderia ser algo como mais ou menos assim Com base na análise de preços no mercado ao longo do tempo Para ser competitivo, recomendamos a introdução de nosso produto a um preço de varejo na faixa X qualquer Beleza? Em seguida, vamos considerar algumas maneiras diferentes de visualizar esses dados Lição número 2, escolhendo o visual adequado Depois de escolher qual dado queremos mostrar, agora vem a parte de escolher qual o melhor jeito de visualizá-lo Nesse caso, estamos mais interessados na tendência de preço ao longo do tempo para cada produto Se olharmos para a figura, a variação de cores nas barras nos distrai Dificultando a interpretação da informação Aqui, certo? E a gente já viu como é que a gente utiliza as cores Primeiro, a gente remove os obstáculos No caso ali, as variações das cores E observa o que ficou para a gente A gente já consegue ver as escadinhas De uma maneira mais simples Depois, o que a gente faz? Como a ênfase no título original estava no que aconteceu desde o lançamento do produto C em 2010 Vamos destacar os dados relevantes para facilitar a atenção por um momento Ao estudar isso, observamos declínios claros no preço médio dos produtos A e B no período de interesse Mas isso não parece valer para os produtos lançados mais tarde No caso C, o D e o E Definitivamente, precisaremos alterar o título original do gráfico Para refletir isso quando contarmos a nossa história E aí, se você pensou que deveríamos tentar um gráfico de linhas aqui Em vez desse gráfico de barras Já que estamos interessados principalmente na tendência ao longo do prazo Cara, você acertou e você está pensando comigo É exatamente isso que a gente vai fazer Ao fazer isso, também eliminamos a exibição da escada Que as barras criam de maneira artificial Vamos ver como seriam as linhas com o mesmo layout anterior As linhas nos permitem visualizar o que aconteceu com cada produto ao longo do tempo Então, aqui era o layout anterior E aqui é o novo Mas, é difícil comparar os produtos em um determinado momento no tempo Fazer o gráfico de todas as linhas no mesmo eixo X Vai resolver esse problema Isso também reduzirá a desorganização e redundância dos rótulos de vários anos Então, vamos fazer isso E ficou assim Com a transição para a nova configuração do gráfico O Excel foi e adicionou as cores que a gente tinha tirado anteriormente Adicionou tudo, na verdade A gente vai ignorar isso por um momento Enquanto, consideramos se essa visualização dos dados atenderá às nossas necessidades Se revisitarmos nosso objetivo Ele é entender como os preços dos concorrentes mudaram ao longo do tempo A maneira como os dados são mostrados na figura Permite isso com relativa facilidade Podemos facilitar a captação dessas informações Eliminando a confusão e chamando a atenção para onde queremos Nossa lição 3 Eliminando a bagunça A figura mostrada anteriormente é o nosso default do Excel Só que podemos melhorá-la com algumas mudanças Primeiro, tirando a ênfase do título do gráfico Ele precisa estar presente, óbvio Mas não precisa atrair tanta atenção como estava escrito em negrito Segundo, removendo a borda do gráfico E as linhas de grade Que ocupam espaço sem agregar muito valor Não deixe elementos desnecessários distraírem seus dados Terceiro, empurre as linhas e as etiquetas dos eixos X e Y para o fundo E coloque-as na cor cinza Eles não devem competir visualmente com os dados Também modifique as marcas de escala do eixo X Para que elas se alinhem aos pontos dos dados Quarto, remova a variação de cores entre as várias linhas Podemos usar as cores de maneira mais estratégica A gente vai ver isso mais na frente E quinto, rotule as linhas diretamente Eliminando o trabalho de ir e voltar entre a legenda E os dados para entender o que está sendo mostrado Então ficou desse jeito Olha como é que era E olha como é que ficou Beleza A gente tem esse gráfico agora Depois de todas as alterações que eu falei para vocês E vamos ver como focar a atenção da nossa audiência Que é a nossa lição 4 Vamos explorar como podemos nos concentrar Em diferentes aspectos dos dados Por meio do uso estratégico de atributos de pré-atenção Considere o título inicial O preço diminuiu para todos os produtos no mercado Desde o lançamento do produto C em 2010 Agora que a gente fez a limpeza dos dados Conseguiu analisar de uma maneira mais analítica A gente consegue modificar até esse título Que fica assim Após o lançamento do produto C em 2010 O preço médio dos produtos existentes diminuiu Isso mostra o que? Que o produto C mudou a jogada Beleza? E aí a gente tem como ajustar as cores aqui Para poder mostrar isso Essa figura demonstra como podemos vincular os pontos importantes nos dados A essas palavras através do uso estratégico da cor Além da coloração azul das linhas a partir de 2010 Destacamos o produto C também Com a mesma cor para mostrar que existe alguma associação ali Ali começa a virada da nossa história Podemos usar essa mesma visão e estratégia Para nos concentrar em outra observação Uma talvez mais interessante e importante Com o lançamento de um novo produto nesse espaço É comum ver um aumento médio inicial no preço de varejo Seguido por um declínio Então consigo mostrar aqui Aumento, aumento, declínio, declínio e declínio Também pode ser interessante observar o seguinte A partir de 2014 Os preços de varejo convergiram entre os produtos Com o preço médio aí Vamos botar de 223 dólares Variando de um mínimo de 180 dólares Que é o produto C O pontinho aqui mais baixo Ao máximo de 260 aqui Que é o pontinho mais alto A A figura usa marcadores de cores e dados Para chamar a nossa atenção para os pontos específicos Nos dados que suportam essa observação Com cada visualização diferente dos dados O uso de atributos de pré-atenção Permite que você veja com mais clareza certas coisas Essa estratégia pode ser usada para destacar E contar diferentes partes de uma mesma história Mas antes de continuarmos pensando em como contar a história da melhor maneira Vamos aperfeiçoar o visual Lição 5 Pensando como um designer Nós podemos melhorar o visual Levando em consideração a acessibilidade e a beleza do gráfico Pois o resto a gente já fez anteriormente Como por exemplo usar cores e arrumar a bagunça Assim a gente tem que tornar o visual acessível com texto Podemos usar texto mais simples no título do gráfico E colocar letras maiúsculas apenas na primeira palavra Para facilitar a compreensão e a leitura mais rápida Também precisamos adicionar títulos nos eixos vertical e horizontal Alinhar elementos para melhorar a estética A gente também viu isso anteriormente O alinhamento central do título do gráfico Deixa o suspenso no espaço e não o alinha com os outros elementos Devemos alinhar no canto superior esquerdo Assim a gente alinha o título do eixo Y verticalmente com o rótulo mais alto E o título do eixo X horizontalmente com o rótulo mais à esquerda Isso vai criar linhas mais limpas e garantir que o nosso público veja como interpretar O que está vendo antes de chegar aos dados reais E fica assim Aqui 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 Beleza E a última lição Contar uma história Finalmente é hora de pensar em como podemos orientar nosso público-alvo em uma história De maneira que eles a vivenciem Imagine que temos 5 minutos em uma apresentação ao vivo No dia da reunião de trabalho Com o seguinte tópico Cenário competitivo Preços E agora eu vou mostrar para vocês uma sequência Que ilustra o caminho que podemos seguir para contar uma história com esses dados Esse aqui é o nosso primeiro slide Slide de abertura E a gente vai falar o seguinte Nos próximos 5 minutos Nosso objetivo é o que? É entender a mudança de preço dos nossos competidores ao longo do tempo naquele cenário E o segundo objetivo é usar esse conhecimento adquirido aqui no objetivo 1 Para informar o preço do nosso produto E no final eu vou dar uma recomendação específica E aqui os produtos A e B foram lançados em 2008 A preços ali de 360 dólares mais ou menos Vamos por uma média Os preços se comportam de maneira igual ao longo do tempo Com o B sendo consistentemente ligeiramente menor que A Ou seja, o B sempre fica um pouquinho abaixo do A Em 2014 os produtos A e B foram avaliados em 260 dólares e 250 dólares respectivamente Os produtos C, D e E ou E foram introduzidos posteriormente a preços muito mais baixos Mas todos aumentaram de preço desde seus respectivos lançamentos De fato, com o lançamento de um novo produto nesse espaço Tendemos a ver um aumento do preço inicial Seguido de uma diminuição ao longo do tempo A partir de 2014 os preços de varejo convergiram Com o preço médio de varejo de aproximadamente 223 dólares Variando de um mínimo de 180, que é o nosso ponto C Ao máximo de 260 dólares, que é o nosso ponto A Para ser competitivo, então Recomendo apresentar nosso produto Abaixo do preço médio de 223 dólares Na faixa entre 150 dólares e 200 dólares Pronto, encerramos o pitch Rápido, tranquilo, claro e objetivo, certo? E agora eu vou mostrar para vocês o raciocínio por detrás disso Eu já expliquei como a gente iria mudar E como iríamos mudar os gráficos E como montar ali o storyboard Agora vamos analisar essa progressão Primeiro começamos dizendo a nossa audiência Qual seria a estrutura que iríamos seguir Pá Depois construímos um caminho cronológico de todos os produtos Pá, 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 pá Adicionamos a tensão Quando mostramos que após a entrada dos produtos C, D e E Os preços caíram Aqui Aqui também estava no anterior Perdão E aí restauramos o equilíbrio Mostrando que os preços encontraram um valor parecido Aqui E por fim fazemos a chamada para a ação Recomendando o valor do nosso produto Aqui E aqui temos o antes e o depois Temos o antes sem história E o depois com história Espero que vocês tenham conseguido entender E agora vamos para os estudos de caso E agora vamos para os estudos de caso E agora vamos para os estudos de caso